Uma coisa importante, a Sandra, por que eu peguei da Sandra? Porque a Sandra, provavelmente, eu não sei há quanto tempo, mas a menopausa da Sandra já passou. O que a Sandra tem? Tem calor, faz tempo que a menopausa passou. Não, Sandra, a menopausa só passa se você tratar. O que é a menopausa? Falência ovariana, ovário não funciona mais. A menopausa vai passar? Não, Sandra, não vai passar. Isso é uma crença horrorosa, absurda. A menopausa você precisa tratar, seja com. Eu vou repetir, porque eu quero que fique bem claro. Como que se trata a menopausa? Vamos lá. Alimentação, exercício, suplementação, fitoterápico, acupuntura, homeopatia e modulação hormonal. Tem essa bandeja aqui para vocês tratarem a menopausa. Se você não trata, ela não passa. Por que ela vai passar? O que traz a menopausa? O que traz a menopausa é o reflexo de que o ovário não funciona mais. Os ovários têm aposentário. E por isso você pode desencadear os 76 sintomas. E o carro-chefe da menopausa, que muita gente pensa que só tem menopausa, porque tem calorão e a vagina está esturricada. O calorão é o carro-chefe. Por quê? Porque ele incomoda muito. Mas a pessoa não se dá conta que ela vai engordando, que ela vai tomando um monte de remédio e que a vagina vai fechando para as mulheres, principalmente que não têm vida sexual ativa. E o que acontece com você, Sandra? Você está naquela porcentagem de mulheres. Muita mulher pensa que a menopausa passa porque o calorão passou. Equívoco. Engano. A menopausa passa sim. Eu assino embaixo se você tratar de todas essas maneiras que eu falei. Isso eu quero que fique muito claro. Se tem que sair uma coisa hoje dessa live, fica aí, por favor. Anota, alguém escreve, mentora, eu entendi. A menopausa vai passar se eu tratar? A minha resposta é sim e eu assino embaixo. Por quê? O que está acontecendo com a Sandra, com 62 anos? Vamos imaginar que a Sandra entrou na menopausa com 10 anos atrás, com 52 anos. 10 anos se passaram e a Sandra continua com o calorão. A Sandra está naqueles 10% de menopausa que o calorão não vai embora. Só que o calorão passa para 90% das mulheres. E enquanto o calorão não passa, vale para a Sandra, que está com o calorão há um tempão. O que está acontecendo com o seu cérebro? Literalmente, ele está cozinhando. O que é isso, mentora? Esse calorão provoca uma isquemia nos teus vasos, sofrendo as tuas células neuronais, demonstrado cientificamente que quanto mais calorão, em frequência, intensidade, mais demência. O que é demência? É ficar a gaga mais cedo, todo mundo sabe isso. Ou seja, nós vamos ficar a gaga aos 100 anos. Que normal, o cérebro já está bem velhinho. Mas eu não quero e eu não quero que você fique gaga aos 70. Ou seja, mal de Alzheimer, mal de Pax, qualquer demência. Ah, um dia eu fiz o que eu tenho que fazer. Ah, eu não consigo controlar a minha conta, eu não sei fazer as minhas compras. Eu não sou mais a líder da minha casa. As pessoas tomam a decisão por você. Você come o que as pessoas te dão, as pessoas te deixam no sofá, quando não te colocam num asilo. Um asilo. Por quê? Porque você ficou demente, porque você perdeu o quê? O comando da sua vida. Então, rainha, tem que tratar. Se você está tendo calorão, tem que tratar. A tendência do calorão é aumentar seu risco para demência. Você quer isso? Eu tenho certeza que se você está aqui até o final, prestou atenção, está ligada na sua mentora, no programa de hoje, que é, comente ou responda, eu tenho certeza que você não quer isso para a sua vida. Eu não quero só que você melhore de algumas coisas hoje. Eu quero que você melhore do seu presente e melhore do seu futuro.